Um vendedor autônomo denunciou agentes da S-Trans que o teriam abordado no centro de Terezina e teriam confundido ele com o motorista do Uber, mesmo enquanto ele transportava a própria família. O homem chegou a registrar um boletim de ocorrência e considerou que houve abuso dos agentes. A abordagem aconteceu aqui na rua Rui Barbosa, no centro de Terezina. O homem, que estava no carro de passeio com a família, foi confundido com o Uber pelos agentes da S-Trans. Um carro na frente e outro atrás me pararam, eu com a minha família dentro. Eles me confundiram porque eu estava com a minha família no banco traseiro do veículo, dizendo que eu era Uber. E eu fui prover a ele e ele questionando todo o tempo, onde ele tomou a minha habilitação, o meu documento do meu veículo e aqui dentro a uma chave do meu veículo. Eu não concordei com isso e houve uma discussão entre eu e ele lá. Até chamou a atenção de todos os populares por mais de 20 minutos. O caso foi parar na polícia, pois a vítima da abordagem registrou o boletim de ocorrência no primeiro distrito policial e promete abrir um processo por danos morais contra a S-Trans. Segundo Paulo Cesar, os agentes da superintendência de trânsito agiram de forma agressiva. Muito agressiva, uma falta de respeito. Eu com uma criança que é especial na traseira do meu veículo. Ele me confundia com o negócio de Uber, tomava o documento do meu veículo e a chave do meu carro e minha habilitação. E mandando todo mundo descer. Eu falei, pode descer. Eu falei, pode descer. E foi voz alta. Me agrediu lá dentro, moralmente, de toda forma. E está minha filha aí em pânico, porque ela é especial. Estava vindo da ama com minha filha. E ele se comportou dessa forma. E a gente já se reconectou com a Gorete Sanz, que traz então as informações da S-Trans sobre a acusação do motorista que teria sido confundido pelo Uber. Gorete? Pois é, Nádia. A gente já está aqui na sede da S-Trans, na parte de operação e fiscalização com o coronel Jaime Oliveira. Ele acompanhava a reportagem. Diz que não houve denúncia aqui para esse trânsito, mas o caso já está sendo apurado, o coronel Jaime. O que é esse trânsito, na verdade, tem apurado em relação a isso? O que já chegou ao conhecimento? Bom dia. Bom dia. Eu vim da Cidade Verde. Bom dia, Gorete. Na verdade, nós não chegamos ainda, não temos nada oficialmente. O superintendente ainda não nos reportou nada a respeito desta denúncia, mas conversando já hoje pela manhã cedo com o meu gerente, que é o Dens, ele já me informou que viu ontem as imagens na TV Cidade Verde, por ocasião do jornal das sete. E aqui nesse trânsito, qualquer denúncia que chega através da nossa superintendência, eles mandam para a nossa diretoria para fazer a devida apuração. Na verdade, a S-Trans, a prefeitura, a S-Trans, no caso a nossa diretoria, nós somos muito cobrados pelas instituições que são permissionais, no caso dos mototáxis, dos táxis, das vans e do ônibus, das pessoas que atuam de forma irregular e clandestina. No caso aí em espécie, nós temos hoje uma faixa de 15 a 20 veículos da Zona Norte, que operam diariamente da Zona Norte para o centro da cidade de Teresina, principalmente da Lisano Nogueira, no entroncamento da Lisano Nogueira com a Rui Barbosa. Inclusive, tem três jovens fardados trabalhando para eles, para esses carros que eles chamam de ligeirinho, que eles ficam transportando pessoas da Zona Norte para o centro de Teresina. No caso aí em espécie, que a pessoa argumentou que não era ligeirinho, a pergunta que eu faço é, Ora, se ele não era ligeirinho, por que ele estava transportando quatro pessoas no banco de trás, das quais uma criança, e no banco da frente apenas uma sacola, já que é da família? A outra pergunta que eu me faço é, fácil demais saber se a criança é realmente filha da pessoa. É só pegar a gordinha de nascimento da pessoa, nas apurações, vai levantar isso aí. Nós não admitimos arrogância, como ele falou, arbitrariedade, não condiz com as nossas orientações, nem da prefeitura, nem do superintendente, nem muito menos da nossa diretoria, mas nós iremos apurar a denúncia vista aqui através da Cidade Verde, né? Aí, eu diria que o caso do cidadão aí é um caso que nós só vamos para os locais de denúncia, nós só atuamos nesses casos de clandestino e de ligeirinho, que é o caso aí, quando nós recebemos as denúncias, inclusive das placas dos casos que estão fazendo esse tipo de transporte através dos permissionários legalizados na prefeitura, que são os mototaxistas, repito, os taxistas e os ônibus e as lãs. Muito obrigada, então, ao coronel Jaime Oliveira, diretor de operação e fiscalização da S-Trans. Nádia?